Fala galera rubro-negra! Sejam bem-vindos ao canal, Esporte Recife é notícia! Vamos para mais uma notícia do Leão da Ilha do Retiro, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Após a campanha histórica na Copinha de 2023, o esporte já tem viagem marcada para disputar outro importante torneio de base. O destino desta vez, será o continente europeu, mais especificamente a Itália, onde o Leão irá disputar a Viaregio Cap. A competição está entre as mais tradicionais do mundo, tem 73 anos de organização, conta principalmente com equipes italianas, mas coleciona outras participações de brasileiros ao longo da história, como Palmeiras, Santos, Grêmio, Vitória, Sociedade Esportiva Erineu, de Joinville, e Desportiva, do Espírito Santo. Em 2023, a competição acontecerá entre 20 de março a 3 de abril. A relação de atletas ainda não está definida, mas deverá ser formada por uma mistura entre as duas principais categorias da base rubro-negra. Foi o que explicou o técnico, Suede Lima, do sub-20 rubro-negro em entrevista ao podcast embolada, do Globo Esporte. É uma competição bem estabelecida na Itália. A diferença é que ela é quase que sub-19, com 3 acima de 20 anos. É uma oportunidade para essa geração que fez uma campanha boa na Copa do Brasil Sub-17, em 2022, se juntar os nossos do sub-20 esses de 2003 que vão ter o último ano de sub-20 agora, explicou o Suede. O técnico rubro-negro ainda salientou que, como o número de jogadores permitidos na competição é menor, os atletas que desempenham mais de uma função terão prioridade na convocação. Só pode levar 18 atletas. Aqueles que fazem mais de uma função vão ter prioridade, salientou o Suede. A inscrição do esporte na disputa aconteceu para ampliar o calendário da categoria, após o clube perder posição no ranking nacional, e consequentemente ficar fora do brasileiro sub-17 e sub-20. A gestão procurou preencher essa lacuna. No ano passado foi preenchida com o aspirantes. Como esse ano não vai ter aspirantes, o pessoal correu atrás de tentar outras situações e até mesmo para engrandecer o nome do esporte. Internacionalizar a marca, iniciou o Suede. Você ter esses talentos lá fora também pode atrair recursos, um atleta que fique, e possa dar retorno financeiro ao esporte, finalizou o treinador. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima!